Alô, alô YouTube! O que um pinheiro, aranhas, frango frito, foca estragada tem em comum? A resposta é o Natal. Pois é, todos esses, e ainda mais, fazem parte de tradições natalinas bem diferente do que só decorar uma árvore, a casa, trocar presentes e comer peru. Então, senta aí, bora viajar pelo mundo e ver 10 costumes mais bizarros de Natal pelo mundo. E também vamos aproveitar e ver o que alguns outros países que tem poucas pessoas cristãs fazem nessa época do ano. E fica até o final porque o último costume é meu favorito. Bora lá! Começando com países que o povo cristão é a minoria, como por exemplo, Israel. Lá, a maior parte do povo é judeu. Então, o Natal não é um feriado e nem é comemorado pela maior parte da população. Um feriado judeu bem conhecido, que coincide com a época do Natal, é o Hanukkah, que acontece entre o final de novembro e o começo de dezembro, e comemora o milagre que foi quando os judeus conseguiram expulsar os gregos de Jerusalém e rededicar o templo. Inclusive, Jesus celebrava esse dia, o que faz com que alguns cristãos acreditem que todos os cristãos também deveriam comemorar esse dia. Eu falei com um pouco mais de detalhes naquele vídeo sobre como funciona Israel, que você pode ver clicando no link aqui ou na descrição abaixo. E já sabe, se você gosta de aprender sobre o Brasil, outros países, curiosidades, dá o like nesse vídeo, aperta o botão de se inscrever e a notificação para não perder os próximos vídeos. Mas ainda assim, em Israel e também na Palestina, tem muitas pessoas que são cristãs. Por causa disso, não é incomum ver decorações de Natal pelas cidades. Afinal, lá é a terra do aniversariante. Então, muitas pessoas gostam de visitar os lugares que Cristo nasceu, que ele cresceu e que depois ele morreu. Raifa, uma das cidades mais diversas em Israel, também tem um festival em dezembro chamado Holiday of Holidays, onde eles celebram as três maiores religiões da cidade, judaísmo, cristianismo e islamismo. E falando em islamismo, o Natal para os muçulmanos é um assunto bem debatido entre eles, e depende de cada pessoa ou até país. Como eu também falei naquele vídeo sobre islamismo, os muçulmanos, eles acreditam em Jesus, falam que ele foi o Messias e também que ele vai voltar um dia. Tem até uma sessão do Alcorão que se chama Maria, a mãe de Jesus. Então, por que eles não comemoram o Natal? Bem, o islamismo, ele pega bastante o foco na adoração somente um Deus. E para eles, Jesus foi um profeta, o Messias. Mas não é um Deus, nem filho de Deus. Então, para eles, Cristo não deve ser adorado como os cristãos fazem, somente reverenciado, respeitado, como os outros profetas também. Então, para alguns, o Natal é uma tradição cristã para adorar um profeta e não a Deus. Também muitos comentam que não tem como saber exatamente o dia que foi o nascimento de Cristo. Mas também tem muitos muçulmanos que eles acham que pode comemorar o Natal, contanto que você não adore Jesus como um Deus, somente celebre a vida dele, a sua mensagem, de uma maneira respeitosa. Por isso, em alguns países islâmicos, principalmente aqueles que têm uma população maior de cristãos, não é incomum ver árvores de Natal e outras decorações pela cidade. Um desses países é o Líbano, que a maioria lá é muçulmano, mas também tem bastante pessoas de outras fés, como o cristianismo. Então, você vai encontrar muitas pessoas comemorando o Natal nessa época do ano. Da adoração de um Deus para vários, a Índia é outro país que o Natal não é um feriado, sendo que a maioria deles são hindus, apesar de ter pessoas também de outras religiões. Em geral, tem muita gente na Índia. Muitos hindus nem sabem o que é Natal direito, ou se pensam que é um festival cristão, assim como vários festivais que eles também têm. Um dia feliz de celebração. Em cidades que têm uma população pouco maior de cristãos, especialmente onde a influência de um império foi mais forte, você pode encontrar pessoas celebrando o Natal e decorações em vários lugares, como em Goa, um estado da Índia que tiveram domínio português por um tempo. Budismo é uma outra grande religião não só na Índia, mas como também em outros países asiáticos. Em dezembro, começando no dia 8, começa o dia de bode, não o animal. É uma celebração que dura 30 dias. Nesses dias se comemora o momento que Siddhartha Gautama, ou o Buda, recebeu a iluminação, o despertar, depois de meditar por algum tempo embaixo de uma árvore. Então muitos budistas também têm decorações natalinas na casa deles, mas com algumas coisas tendo outros significados, como por exemplo a árvore de Natal simboliza a árvore que Buda ficou meditando. E na árvore muitos gostam de decorar com várias cores, que representam vários caminhos diferentes que alguém pode trilhar para chegar à iluminação. Embaixo da árvore eles também colocam uma estátua do Buda, recriando a cena do despertar. E indo para um país que tem bastante budista lá no Vietnã, mesmo sendo um país comunista, tem grande parte da população que segue uma religião, seja tradições ou práticas locais, como também Budismo e Cristianismo. O Natal não é um feriado nacional, mas em grandes cidades, principalmente, é comum as famílias saírem na noite do Natal para verem as luzes, comer, tirar fotos, e muitos vão assistir a apresentação na frente de uma igreja cristã, mesmo não sendo cristãos. Muitos amigos, e especialmente namorados, saem junto. É um dia perfeito para os namorados, na verdade. Mas talvez não tão perfeito como é o Natal lá no Japão, que até parece o dia dos namorados. Pois é, em um país onde também o cristianismo não é a maior religião, nem feriado, ainda assim, muitos japoneses comemoram o Natal, só que de uma maneira diferente. Ao invés das famílias se reunirem para comer peru, trocar presentes, eles comem frango frito do KFC e de preferência em casal, apesar de também ter muitos amigos e famílias que saem juntos, para também comer frango frito do KFC. Ou eles encomendam para comer em casa. Mas no Japão, o Natal é um dia especialmente grande para os namorados. Tem até pratos e presentes, especialmente para casais, nesse dia. E até muitos acham que é um dia perfeito para poder beijar o seu namorado ou a sua namorada publicamente, sem ninguém se importar. Mas por que frango frito e do KFC? Bem, como o Natal não era grande coisa no Japão, quando começou a ter mais influências dos Estados Unidos lá no país, apesar da história, uma época o KFC fez uma forte propaganda para as pessoas irem comer frango no dia do Natal. E isso acabou pegando. Até hoje, pessoas até fazem filas para comer frango frito. Alguns KFC até falam para você reservar ou fazer seu pedido com antecedência. Mas vamos finalmente para um país onde a maioria das pessoas são cristãos. Primeiro, sabia que existem, na verdade, duas datas principais, mas diferentes do Natal? Pois é, em países com a maioria ortodoxa, especialmente a Rússia, Ucrânia, Sérvia, ou na Armênia, com a Igreja Apostólica Armênia, o Natal é dia 8 de janeiro. Isso porque, na Antiguidade, os primeiros cristãos acreditavam que Cristo foi concebido no mesmo dia em que ele morreu. E esse dia é entre o final de março ou o começo de abril. Então, calculando nove meses depois, alguns fizeram a conta para o dia 25 de dezembro, e outros fizeram a conta para o dia 8 de janeiro. Isso, na verdade, é um dos maiores argumentos contra a teoria que sugere que o dia 25 de dezembro foi escolhido porque era o mesmo dia e uma grande festa pagã lá na Roma Antiga. Se a escolha do dia 25 foi por causa de uma festa pagã, então por que metade dos cristãos, na verdade, escolheram o outro dia, diferente, o dia 8 de janeiro, e não o mesmo dia da festa pagã? Mas ainda assim tem muito debate sobre isso. Falando sobre países com a maioria ortodoxa, a Ucrânia, eles colocam uma decoração interessante na árvore de Natal, teia de aranha. Tem uma lenda bem antiga, lá no leste europeu, que fala que uma família era bem pobre e eles estavam tristes porque era véspera do Natal e a árvore deles estava sem graça, eles não tinham dinheiro para comprar enfeites brilhantes, bonitos, não tinham dinheiro para fazer uma celebração para quase nada. Então, quando eles foram dormir, as aranhas, eles ouviram o choro deles e decidiram ajudar. E foram lá na árvore e colocaram várias teias para decorar. Na manhã seguinte, as teias se tornaram ouro e prata e mudou a vida daquela família para sempre. Então, por causa disso, muitos ucranianos e também alguns alemães decoram essa árvore com teias de aranha. E alguns esperam que talvez o mesmo milagre aconteça com a sua família. Também muitas pessoas falam que essa tradição é a origem de algumas decorações natalinas que a gente vê aí com fios que pendulam nas árvores em alguns lugares do mundo. Agora, indo para um país onde os católicos e protestantes são a maior religião. Você deve imaginar que o Natal deles deve ser mais parecido com aqui no Brasil. Depende, muitas vezes não. Na Groenlândia, por exemplo, os povos nativos não comem peru na ceia de Natal, mas sim um prato que demora meses, até mais de um ano, para preparar. Pássaro e foca estragada. Pois é, o que eles fazem? Eles pegam uma foca, abrem, tiram as coisas de dentro e enfiam de 300 a 500 desses passarinhos pequenos aqui. Na verdade, quanto couber. E eles costuram, põem algumas coisas especiais para não vir moscas ou outros insetos e enterram para fermentar e depois pegar, abrir e servir na ceia de Natal. Depois dessa, aposto que você nunca vai reclamar de arroz com uva passa na ceia de Natal. Agora, indo para uma ilha bem perto de lá, que na verdade deveria ter recebido o nome da outra, a Islândia tem alguns costumes bem estranhos também. É interessante que, de acordo com uma pesquisa feita lá em 1998, naquela época, mais de 54% da população acreditava em elfo. Então, por causa disso, eles têm algumas tradições diferentes na época do Natal, que incluem receber visita de elfos durante os dias antes do dia 25. E não são aqueles elfos fofinhos do Papai Noel, não. Ou aqueles lá mais formosos dos Senhores dos Anéis. São mais tipo o Saci. Cada um visita para aprontar alguma coisa. Tem aquele que vem chupar uns negócios das ovelhas, um outro que rouba a espuma do leite, um que rouba comida na geladeira, outro que lambe colheres, outro que pega a panela suja e limpa ela com a língua, também aquele que rouba as tigelas embaixo da cama, uma coisa que antigamente as pessoas faziam para guardar comida, também outro que faz barulho para não deixar ninguém dormir, outro que come iogurte, um outro que rouba a salsicha, um que rouba coisas que vê na janela, um que é narigudo e rouba as coisas de padaria, aquelas coisas assadas. Tem um que rouba a carne que você deixa fora e um que rouba as velas. O líder desses elfos é a Grilla, uma bruxa meio ogra, meio goblin, que me lembra bastante a Cuca também. Ela simplesmente come crianças, especialmente as mais travessas. E o marido dela tem um gato gigante que, quando ele te visita, se você não tem roupa nova, ele também te come. Para terminar, eu podia falar sobre algumas coisas como, por exemplo, pessoas que se vestem com uma caveira de cavalo e visitam a casa das pessoas lá no País Vigales, ou como na Noruega muitos acreditavam que na véspera do Natal é a mesma época também que muitos espíritos malignos saem, como as bruxas, então por isso que nesse dia muitas pessoas escondem suas vassouras. Mas não. Por último, nós temos que ir lá na Espanha, mais especificamente em Cataluña, e falar desse cara aqui chamado Caganer. Isso mesmo. Esse cara, com esse nome, nessa posição, fazendo isso. É uma decoração de Natal. Ah, Davi, você não quer dizer aquele tronco de madeira que lá na Cataluña muitas pessoas decoram alguns diantes de Natal, põem coberta e depois no dia elas batem até sair os doces? Sim, tem esse tronco também, mas ele é diferente do Caganer. Que ele é uma decoração que você coloca, adivinha onde? Escondido, embaixo da árvore, atrás da porta. Não. No presépio. Não é piada, gente. Nem Photoshop. Muitas pessoas lá na Cataluña decoram um presépio com um cara fazendo as necessidades dele. O pior é que ninguém sabe direito por que se faz isso. Sim, tem teorias, talvez representa a fertilidade por causa do adubo e tal, mas mesmo assim não é certo. Muitas pessoas colocam um cara defecando perto do bebê Jesus e a maioria não sabe direito dizer por que. Inclusive, em algumas partes de Portugal, tem gente que faz isso também. Então, por favor, os portugueses que assistem o canal, porque eu sei que tem bastante, me fala nos comentários se a tua família já fez essa decoração ou algum amigo teu no presépio e aonde eu posso arranjar um pra mim. E por enquanto é isso aí, gente. Um bom Natal, Chanuká, Dia de Bode pra você. Fica atento na semana que vem que vamos fazer uma live de fim de ano onde eu vou falar um pouquinho sobre os planos futuros do plano piloto. E também vocês vão poder fazer algumas perguntas. Por hoje eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto